A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de eliminar a defesa de Marcos Antônio Donadon visando para a anulação do julgamento que o condenou a 9 anos e 10 meses de reclusão por formação de quadrilha, peculato e supressão dos documentos. Quem tem os detalhes sobre essa decisão é o repórter Carla Lucena, que está ao vivo no Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Carla. Boa noite, Erika. Boa noite a todos. Para a ministra Carmen Lúcia, a alegação da defesa de que o deputado estadual Marcos Donadon não teve direito à ampla defesa não é válida. Segundo a ministra, o deputado recebeu o telegrama que indicava a sessão de julgamento da ação penal no TJ de Rondônia, mas nem ele e nem os advogados compareceram. Ainda assim, foram nomeados defensores públicos para atuar no caso, resguardando o direito à ampla defesa. Erika, em outra decisão envolvendo também o deputado Donadon, a ministra Carmen Lúcia determinou o trancamento de um habeas corpus por existir pedido semelhante no STJ. A defesa pedia que a pena fosse cumprida em regime semiaberto. Volto com você, Erika. Obrigada, Carla.